Agora vamos falar sobre o incêndio na Serra da Guia, como eu citei no bloco anterior e no início do jornal na escalada. A gente falou sobre isso, que desde sexta-feira os moradores ali da região tem mandado vídeos aqui para a TV Atalai pedindo ajuda. Nós procuramos saber do corpo de bombeiros, dos brigadistas, da DEMA. A DEMA inclusive está indo para lá para tentar ver o que pode fazer para diminuir os focos de incêndio. As chamas estão sendo controladas por voluntários e também moradores ali da região por conta do difícil acesso de carros, inclusive os carros do corpo de bombeiros. A Jéssica Cruz fez a reportagem para a gente. O incêndio que atingiu a Serra da Guia em Poço Redondo começou na sexta-feira. Os primeiros a perceberem as chamas e fumaça foram os próprios moradores da região, que fizeram vídeos e pediram socorro. Desde quinta-feira, que queima a Serra da Guia, nosso patrimônio natural, nosso patrimônio histórico. E como o bombeiro não veio, nós mobilizamos o povo na rede social e estamos aqui apagando. A serra é considerada a maior do estado, com mais de 700 metros de altura. Maior até que a Serra de Itabaiana, que possui cerca de 500 metros. O acesso à vegetação é difícil, o que complicou ainda mais a chegada do corpo de bombeiros e a DEMA até os focos de incêndio. Por estar localizada no sertão, os focos de incêndio são comuns nesta época do ano. Mas o que chamou a atenção dos órgãos ambientais foi a proporção das chamas. O caso será investigado. Os relatórios finais, no sentido de um acompanhamento, um mapeamento que nós temos no estado de queimadas, ela é de uma situação de menor monta, de proporcionalidade. Essa, como nós estamos acompanhando, é de uma maior monta, de maior quantidade. Por isso, nós dizemos que não é uma coisa normal, do ponto de vista das queimadas identificadas no estado de Sergipe. A previsão é de que as chamas sejam contidas por completo ainda nesta semana. Enquanto isso, a recomendação da DEMA é para que turistas e moradores evitem o contato com a serra. Nesse momento está suspenso a subir da serra, como nós conhecemos, por conta desse lamentável corrido. Eu acredito que por esses dias, dois, três dias, volta-se à normalidade. Mas nesse momento é preciso que haja um controle efetivo das chamas, ainda que estejam em pequena quantidade, mas é preciso fazer o controle para que depois possamos disponibilizar novamente aos turistas, às pessoas que possam frequentar esse local. A gente está acompanhando este caso aí na Serra da Guia, um dos pontos mais altos aqui do estado, fica lá no sertão, em Poço Redondo. Os voluntários têm passado informações para a gente, o pessoal da DEMA também, o Gilvan Dias, que é presidente. Inclusive, a informação é que irão sobrevoar agora pela tarde lá, a região da serra, para ver a situação mesmo do incêndio, dos focos de incêndio lá na serra.